A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Mas afinal, ele lhe deu ou não o emprego? Deu sim, senhora. De contínuo. E você aceitou? E eu tinha outra escolha, dona Andréa. Eu só não estou aceitando a esmola. Já fez as contas se vai dar para viver coordenado, que irão lhe pagar? Essas coisas todas? Deve dar. Se viu outros rapazes lá fazendo esse serviço, né? É, mas provavelmente rapazes que moram com os pais, não é? Que trabalham durante o dia e estudam à noite. É o que eu gostaria de fazer. Me preparar mais um pouco e depois estudar contabilidade. Se fizer isso, irá progredir no banco. Porque logo que esteja matriculado numa escola de comércio, os próprios diretores vão procurar ajudar você. Foi o que o doutor Valadão me disse. Que com mais um ano de estudo e aprendendo a lidar com as máquinas, ele me bota no balcão para atender o público. Está disposto a tentar? Dona, eu não vou desistir assim com tanta facilidade, não. Acho que não posso passar mais fome do que já passei. E até com esse frio eu vou me acostumar. Que Deus me ajude e que de minha parte eu faço força. Ah, sim é que se fala. Se eu puder te ajudar... A senhora já me ajudou muito. Eu vou me lembrar sempre da senhora como me lembrar de uma santa. Que isso? Eu não fiz grande coisa, não. Eu só lhe abri uma porta. Daqui pra frente, você tem que ir só, senhor. Eu acho também que você... Sei lá, você vai precisar de roupas, não é? O banco vai me fornecer dois uniformes e também duas camisas. Sem roupa pro trabalho, mas aqui fora... Ah, eu me ajeito. Hoje eu vesti uma calça em riba da outra e botei jornal no peito e nas costas, por baixo da camisa. Enrolei os pés também no jornal. Estou mais gordo, né? É, está gozado. Olha, eu estou vendo que você sabe como se defender. Mas sabe, este frio é apenas o começo do inverno, hein? Nossa, então vai ficar pior do que isso, hein? Ah, sim, é claro. Nos fins de maio... Você vai ver essa gente toda agasalhada, se queixando de frio. Credo. Vou ficar até entanguido de frio. Leonardo, Luiz, como vocês o chamam por lá, escreveu me dizendo que eu posso ter toda a confiança em você. Ele quer que eu fique aqui pra ter o campo livre pra conquistar a Isabel. Não, se ainda não sabe, eu sou apaixonada pelo Luiz. Eu não iria ajudá-lo num golpe sujo, não. Além disso, eu conheço a Isabel. Sei que ela gosta de você. Ela que confundiu os sentimentos. Ela pensou que aquela grande amizade era amor. Não é, é amizade. Ele quer a ela, assim, como uma irmã. Confia em mim, nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco? Certo. Eu quero o Leonardo, você quer a Isabel. Eu ajudo você a conquistar a Isabel. E você me ajuda a apanhar o Léo. Uma dona bonita como a senhora não precisa da ajuda de um caboclo que nem eu. Preciso, sim. Eu tenho a impressão que o Luiz ficará definitivamente no Amazonas. Compreendi que ele já está amando aquela terra. Você vai me ajudar, hein, a saber como devo fazer pra me tornar uma mulher daquela região. A senhora vai ter coragem de morar no meio do mato, num tapiri? Eu irei pra onde ele for, se ele me quiser. Eu procuro atender tudo que aquele maluco me pede. E ele me pediu pra ajudar você. Já ajudou muito, dona. Ainda preciso fazer muito mais por você. Eu não quero que você estranhe o clima e a doença. Eu sou forte. Eu sei. Mas você vai precisar de agasalhos. Bom, mas eu vou começar a trabalhar, né? E economizando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu vou poder comprar alguma coisa, né, em prestação. E pagar aqueles juros altos. Por que você não paga a mim? A senhora? É. Amanhã cedo vamos comprar roupas quentes pra você. Dona, eu... Eu sei, eu sei. Tenho orgulho bastante pra não aceitar caridade. Por isso, compramos tudo que for preciso. E você vai me pagando como puder. Sem juros. Dona, eu não sei se eu... Você vai precisar de um lugar pra morar. Vai ter que pagar a escola. Eu não estarei dando, não. Mas ajudando um moço corajoso e inteligente que deseja estudar. Aceite, por favor. Mas vou pagar a senhora, né? Claro que você é decente, não é? Quem sou eu pra merecer a sua amizade, dona André? É um brasileiro como eu. É um dos milhões de jovens que estão lutando por uma vida melhor. Eu não posso ajudar a todos. Deixe-me ajudar a você. Seu Chico, o pai de Isabel, é um homem pobre. A dona Zé foi uma criatura humilde. No entanto, eles ajudaram o Léo. Salvaram-no da morte. Vai aceitar, não é mesmo? Se a senhora me pede, né? E outra coisa, Rafa. Jamais se envergonhe do trabalho que está fazendo. Se é um trabalho honesto. Conheço gente que se sente humilhada por ter que vestir aqueles paletóis com o nome do banco no peito. Eu vou ter orgulho de usar aquela roupa, dona. Assim é que se fala. Irá longe, muito longe. Muito bem, minha gente. A família que planta unida também come unida. E às vezes com o felicito que chega. Oi, Luiz. Vai ser chegando que as inchadas são poucas, mas posso te arranjar um terçado para tu ajudar a gente. Para, Chico. Se ele não trabalhou no mandiocal dele, por que a velha trabalhar no nosso? Eu já fiz a limpa do meu mandiocal, mas nem por isso eu estou sem forças para ajudá-los. Me deixa o inchado, mãe Zé. Larga de bobagem, Luiz. Ele só quer reinar um pouco, mãe. Dá, dá a inchada para ele e vamos ver como é que ele se arruma. Pensa que não sei manejar esta caneta, menina. Caneta? E não é, seu Chico. São as canetas dos agricultores. Mas tu estudou e veio para cá? Para estar de acordo com o meu modo de pensar. Dei um balanço e descobri que sou mais útil plantando que vagabundeando na cidade. Aí, veja só quem está falando. Pouco jeito mandou lembrança, Luiz. Aí, em tempo para segurar na inchada, tu é desajeitado. Chega de palhaçada, menino. Olha, me dá a minha inchada e vamos para o tapiri que já estava na hora de parar de trabalhar. Nada disso que eu não quero roubar o tempo, seu Chico. Vem vindo do barracão? Não, não, não. Eu venho de uma visita que fiz ao seu Romão. A Andréia me escreveu e quis dar notícias a ele. Se a Andréia nem conhece seu Romão, que recado podia mandar para ele? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Andréia não conhece seu Romão, nem a senhora dele, mas conheceu o Rafa. Ah, ela se encontrou com o Rafa lá no São Paulo? É, eu fiz com que se encontrassem. Me contaram que ele levou um tombo que precisou ficar no hospital uma porção de tempo, né? Mas já está inteiramente curado. E ele continua no circo? Não, não. Ele só se juntou ao circo para chegar a São Paulo. E como vai ele, Luiz? Já conseguiu trabalho? Teve que lutar muito no começo, mas agora está empregado. Em alguma massa, hein? Não, não. Arrumou emprego num banco. Num banco? Então, pouco tempo, já é banqueiro. Ô, mãe, mãe, o que é isso? Quem trabalha no banco é bancário. Banqueiro é o dono do banco, mãe. Aí, garota. Muito bem, Isabel. Já está sabedinha. Não, não. Não muito, né? Mas eu já me orei com o que a Dilude me ensinou, né? Olha, ele deve estar ganhando muito bem, né? Acho que logo vai ricar. Não deve ser grande ordenado. Mas dando para viver, né? Ele é esforçado, inteligente e poderá progredir. É, pois é. Que Deus ajude o menino. O coitado Romão sempre se queixava que os outros filhos dele, tudo, trabalhavam no corte da seringa. Só esse que isso aí. E quando ficou sabendo que ele estava num circo, ficou mais desgostoso ainda, achando que o menino estava de cabeça virada. É, mas se agora assentou o juízo, né? Bem, meus amigos, eu só cheguei aqui para lhes dar boa tarde e falar do Rafa. Acho que alguém ficou alegre com a notícia. Ô, Luiz, e pra mim a André não mandou nenhum recado, não? Mandou, sim. Manda dizer que o Rafa vai lhe escrever. É? E agora adeus, hein? Baixa um pouco a chama do Lampião, Chico. Não devemos gastar queroseno. É óleo de palmeira. Vai ver que tu pegou o da cozinha que é para modificar o peixe. Peguei mesmo. Mas as palmeiras estão aí e arrumam azeite amanhã. Vou procurar um pé de copaíba e trago óleo para a candeia. Aqui a gente vive poupando tudo. E na cidade era muito pior. Daí veio. Algum da sorte, como o Rafa. Quem a velha de dizer, né? Saiu daqui só com duas mudas de roupa, de aparcata e já está numa boa. E será que ele faz no banco, hein, Chico? O banco lida com dinheiro, né? Então se é um emprego perigoso. É um moço pobre como o Rafa, lidando com aquela dinheirama toda dos outros. Pode ficar atentado e fazer bobagem. Ah, mas não que o Romão deu exemplo para os filhos. Foi sempre pobre, mas honesto. Ah, isso é. Opa, opa. Mas cuidado quando joga água, companheiro, que pode me molhar as calças. Eu arregaço as calças com cuidado para não amassar, que essa é a roupa de ver minha garota. E o que a garota faz? Trabalha no cinema. Ah, 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 ah. Olha, pode ir, rapaz. Um dia quando estiverem aqui por perto, eu vou te mostrar a Esther. Ela era artista de circo. Ficou desempregada, né? Trabalhou num café, mas agora está numa boa. Ela é minha garota. Quer dizer, por enquanto, né? Que lá no meio de tanto gavião, logo se arruma e eu perco ela. E tu gosta dela? É uma boa amiga, né? Gostar mesmo, eu gosto de uma morena que deixei na minha terra. A Esther é amiga, a gente se dá bem. Moramos algum tempo no mesmo quarto, né? Agora cada um pro seu lado. E vez em quando a gente se encontra. Aí hoje é dia. É a noite do encontro. Joga mais um balde d'água aí, moleza. Ah, vamos logo acabar com isso, que acabamos com a escada e ainda temos salão lá embaixo. Como tu demorou, Rafa. É, eu estava trabalhando, Esther. Você não larga o serviço às seis? Sim, o serviço do banco, né? Mas agora arrumei um bico. Onde? Ah, lá mesmo no banco. Tem a empresa contratada pra fazer a limpeza, né? Vai depois do expediente. Retira o lixo, lava tudo, espanha as mesas. Mas esse trabalho não é seu. Mas a empresa está lutando com falta de empregado. Então me ofereci pra ajudar. Eles queriam me contratar, né? Pelo dia inteiro. Mas eu não topei, não. Que eu preciso de tempo pra estudar. Enquanto tá faltando empregado, ajudo lá no banco e ganho uns trocados pro cigarro e pra condução, né? Rafa, tu vais ficar rico. Você trabalha muito e não tem tempo pra gastar. Isso se eu ganhasse o que desse pra economizar, né? Mas eu tô na pior, minha amiga. Tem que pagar a escola, tenho que comer. Ainda tem o aluguel do quarto. Então você conseguiu um quarto, é? Que bom. Ei, ei, ei. Nada de ficar imaginando coisa. Que arrumei uma vaga num porão onde mora um casal de velho. E a primeira condição foi que eu não recebesse ninguém lá. Tá entendendo? Claro que entendo. A Simone também não deixa que eu receba ninguém. Eita, cidade sem recursos. Bom mesmo é a Amazônia. Mato por todo lado. Volta pra lá. Eu vou voltar um dia, se Deus quiser. Que lá é a minha terra. E me leva contigo? Lá não tem teatro, nem cinema pra tu trabalhar. Se você estiver numa boa, sua mulher pode não precisar trabalhar. O que que foi? Falei alguma bobagem? Não, não disse. É que de repente eu me alembrei da minha gente. Ou de alguém que ficou lá à sua espera. Não, não, não. Não foi isso, não. Eu sou mesmo uma burra. Tô cansada de apanhar da vida e não aprendo. Pensar numa casa onde todos me tratassem de dona. Me respeitassem. Limpando a casa. Cuidando da roupa do meu homem. Da comida. E a mamadeira da criança. Um menino como aquele que não vi. Que nem sei o nome. Tô cansada de saber que isso não é pra mim. Eu sou uma burra. O que te aconteceu, Estéia? Eu não disse nada que te ofendesse. Ou disse... Não, Rafa. A gente se encontrou na vida aí. Andamos uns tempos juntos. Eu é que pensei bobagens. Você achou que era uma boa, né? Boa noite, Rafa. Espera, Estéia. Tu não vai assim. Olha, quando você tiver um quarto decente ou dinheiro pra alugar um apartamento, me procure, tá? Tchau. Cada uma que me acontece, hoje não é mesmo o meu dia de sorte. A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Uma novela original de Amaral Gurgel